Pois é, ô Tati, hoje é um dia que eu gosto bastante do nosso Acaso é Su, porque nós temos um quadro que é um quadro muito querido aqui do nosso Acaso é Su. Mas só por uma questão de ajustes aqui, eu vou pedir pra você introduzir o nosso quadro de hoje, apresentar novamente o nosso entrevistado de hoje, que é o tempo que você me dá pra eu apenas girar o botão aqui, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos lá, Fernando, hoje é o dia do nosso quadro Explicando Direito e eu quero falar com você que está prestes a fazer uma compra às custas de um financiamento. É que nessa história toda pode ter um vilão escondido, aquele chamado juros abusivos, hein, Fernando? Sobre esse assunto, ainda muito desconhecido e que passa batido aí nos contratos de muitos consumidores, eu conversei com o advogado empresarial, doutor Marcelo Longo, e a gente acompanha agora juntos essa entrevista enriquecedora. Vamos lá. Olá, a gente recebe agora nos estúdios da TVC o advogado doutor Marcelo Longo, com quem eu vou bater um papo a respeito de um assunto que ainda gera muitas dúvidas nos consumidores, que é com relação aos juros abusivos de contratos de empréstimos e financiamentos. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite por essa entrevista e eu já começo perguntando como saber que aquele contrato que eu estou prestes a firmar tem ali juros abusivos escondidos. Bom dia. Primeiro, bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês, Rosildo, um grande prazer. Bom, é uma situação que não demanda muita dificuldade, tá? Eu consigo visualizar se o juro é abusivo, as decisões dos tribunais, elas estão se pautando pela seguinte lógica, tá? O Banco Central disponibiliza no seu site os juros que todas as instituições financeiras cobram em determinado mês para determinado produto, ok? Então, um exemplo, eu quero comprar um carro, tá? E vou financiar esse carro. E eu chego na loja e eles me informam a taxa de juros, eu quero financiar um carro em 30 mil reais, a taxa de juros é tal, tá? E em tantas parcelas, ok. Você pode, primeiro, verificar se essa taxa que eles estão cobrando é real ou não. Porque muitas vezes eles falam que aquela taxa é verdadeira, a hora que você vai fazer uma conta matemática, você percebe que ela não é verdadeira. Então, você pode. Então, tem uma calculadora do cidadão que você acessa no Banco do Brasil, você pega essas três informações, coloca lá nos campos adequados, ou seja, o total que você vai financiar, a parcela que você vai financiar e o juro, para saber qual é o valor da sua prestação. Então, a hora que você voltar na loja e falar, moé, você me falou que o juro é tanto, eu fiz a conta, não é esse? E aí você pode questionar. Então, essa é uma situação de antecedente, antes dele fazer o negócio, tá? Já fez o negócio. Como é que ele constata que o juro é abusivo? Bom, os tribunais têm levado em conta a média que o Banco Central informa a respeito dos juros que são cobrados de cada serviço de financiamento. Então, por exemplo, nesse caso hipotético da compra de um carro, eu vou financiar um carro. Então, o banco disponibiliza todas as instituições financeiras que financiam o carro e coloca lá o juro que cada uma cobra. E aí ele acha uma média. Então, você tem lá 10 instituições, um exemplo simples, 10 instituições. Uma cobra 2, outra cobra 4, outra cobra 5, tá? Aí eu somo esses valores, divido pelo número e eu vou achar um valor médio do financiamento, tá? Analisando esse valor médio e vendo o que eu estou pagando no contrato, é possível que eu consiga identificar que o juro está sendo abusivo e aí eu posso ter dois caminhos. Que é o caminho que eu recomendo primeiro. Procura a instituição financeira, explica, tenta conversar, tenta negociar. Se não tiver sucesso, aí eu sugiro que você procure um profissional para que ele possa analisar pontualmente cada contrato. Então, é muito complicado o profissional dar qualquer opinião sobre o que é possível ou não, se ele não tiver com o contrato que a pessoa firmou com a instituição financeira. Precisa analisar o caso a caso. Caso a caso. Procura um profissional, um contador, vai ser fundamental para que ele faça as contas matemáticas necessárias para demonstrar como é que isso está apresentado no contrato. E se ele localizar a abusividade e se o advogado que ele procurar entender que é interessante, aí propõe uma ação revisional para discutir a abusividade contida nesse juro. Com relação à portabilidade, que o senhor estava comentando que está muito em alta, o que o consumidor deve ter de conhecimento nisso? O que nós temos? A baixa da taxa Selic, a taxa Selic, mais ou menos, é o valor que os bancos acabam pagando pelo dinheiro. Com a baixa da taxa Selic, a tendência foi que em 2015 a taxa Selic estava em 15%. E aí eu fiz um financiamento de uma casa a 15%. Hoje a taxa Selic está em 2%. Então veja que houve uma alteração substancial. Então você pode pegar esse financiamento que você fez a 15% e usar a portabilidade e levar para uma outra instituição financeira, porque eu tenho certeza, nesse exemplo claro que eu estou dando, que o valor da sua dívida vai diminuir. Sem precisar socorrer-se do judiciário, utilizando apenas o Instituto da Portabilidade. A instituição tem que estar credenciada para isso. E na sua avaliação, os clientes estão tendo conhecimento disso ou ainda é algo... Eu acho que é algo novo. O Estado, o governo, ele quer que haja mais concorrência nesse setor. Está fomentando isso? Está fomentando isso. É um setor muito monopolizado. Então oito instituições financeiras detêm os negócios de crédito, de 80% dos negócios de crédito no Brasil. E o governo quer tornar mais democrática o ingresso de novas instituições para oferecerem crédito à população. Tanto é que esses bancos virtuais que surgem vão realmente trazer uma modificação significativa e a tendência é que, num futuro não muito distante, nós tenhamos juros mais compatíveis com a realidade econômica vivida. É o que todos nós torcemos, né, doutor? Eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela disponibilidade por essa entrevista. Foi um prazer recebê-lo, viu? Eu que agradeço muito.